Começo minha apresentação agradecendo ao Gabriel, eu gosto muito que ele vai geralmente antes da Embrastec porque ele dá a introdução para que nós possamos começar a nossa apresentação. Ele já mencionou a Embrastec ao longo da apresentação dele e terminou falando um pouquinho sobre o próximo parceiro dele que vai ser o Vinícius, falando amanhã de suporte técnico. Então pegando esse gancho aí muito bem feito pelo Gabriel, eu começo me apresentando para vocês, eu sou o Felipe Viotto, trabalho hoje como coordenador de pós-venda na Embrastec e exerço também algumas funções aí de engenharia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento de fusíveis para sistemas fotovoltaicos. Pessoal, nós gostamos de trazer esse tema e estamos adotando ele em todos os fóruns ao longo deste ano porque nós percebemos que o mercado de certa forma ele carece um pouquinho de informações quando se fala em dimensionamento de projeto de proteção. Então quando nós falamos aqui, Felipe, quando que eu vou usar fusível? Quando que eu preciso colocar isso na minha string box? E quando que eu posso ignorar essa informação? Essa era uma das principais dúvidas que nós estávamos recebendo lá no nosso suporte técnico. Então sabendo que era uma demanda de mercado, nós preparamos um conteúdo bem legal para trazer para vocês hoje. Galera, só para eu me situar um pouquinho, quem aqui que está na plateia que trabalha com projeto? Projeto que eu falo de dimensionamento, conhecimento de engenharia. Legal, quem levantou a mão pode vir aqui por favor me ajudar. Brincadeira. Brincadeira, galera. Era só para me situar um pouquinho, por quê? Nós vamos falar sim de um conteúdo que ele é técnico, só que eu vou trazer isso de uma forma bem mastigada, digamos assim, para vocês. Eu costumo brincar que é uma receitinha de bolo para vocês nunca mais errarem quando o assunto for fusível. E começando a apresentação então, rapaz, nós vimos de Ribeirão Preto. Lá já é muito quente, mas eu vou te falar que vocês estão de parabéns, viu? Eu acho que quando vocês compram terreno aqui já encomendam o ar-condicionado antes do tijolo, né? Rapaz do céu, desde ontem a gente está passando um sufoco aqui voltado para isso. Mas começando então, galera. Vamos falar um pouquinho, antes de partir para o tema da Embrastec. A Embrastec, quem já conhece a Embrastec aqui, pessoal? Alguém que já trabalha com os nossos produtos? Pô, legal, temos alguns aí na plateia. Pessoal, a Embrastec é uma empresa 100% brasileira e quando eu falo 100% brasileira é 100% mesmo. Hoje, nós estamos com o stand ali no fundo, depois nós temos uma demonstração prática da aplicação do nosso produto e temos eles também em demonstração na bancada. Quem tiver a oportunidade de passar ali depois, dá uma olhadinha, por quê? Os produtos que a Embrastec fabrica, isso mesmo, fabrica, são feitos 100% no Brasil. Então, hoje eu não estou trazendo uma proteção de fora, colocando o meu nome e distribuindo isso em solo nacional, nada contra quem faz. Mas nós preferimos aí honrar com a nossa raiz, com a nossa matriz aqui no Brasil e produzir 100% das nossas peças. Nossa operação, ela é centralizada lá em Ribeirão Preto, onde nós temos duas unidades, sendo a primeira a de injeção plástica e ferramentaria, que é onde nós fazemos o gabinete do meu DPS e depois nós temos uma outra unidade onde ficam administrativo, indústria, montagem e testes também. Depois, para quem for passar no stand, a gente faz uma demonstração prática utilizando o nosso mini laboratório. Ele é um componente ali, digamos que assim, uma versão reduzida do nosso laboratório de alta tensão. Porque lá em Ribeirão Preto, nós temos um dos maiores laboratórios aí da América Latina, onde nós conseguimos fazer simulações em até 50 mil volts e 100 mil amperes. Isso para comprovar a qualidade do nosso produto. Claro que nós não conseguiríamos trazer o nosso laboratório aqui para o Fórum GD, mas nós temos a versão do Minilab, que é uma patente da Embrastec, um projeto que nós desenvolvemos para conseguir mostrar a aplicação de DPS na prática. Galera, sem mais delongas, vamos começar a falar do nosso assunto então, que é dimensionamento de fusíveis. Além de DPS, string box, Embrastec também tem incorporada no seu portfólio a utilização de fusíveis, sendo para 1.000 volts e também para 1.500 volts, e sim praticamente todas as faixas decorrente. Então nós conseguimos atender hoje ao mercado fotovoltaico, tendo esse produto no nosso portfólio. E como eu falei, uma das principais dúvidas que nós temos no nosso suporte é quando e como utilizar fusíveis. Já começo trazendo um dos principais benefícios da Embrastec para vocês que estão aqui hoje. Pessoal, hoje a Embrastec entende que a engenharia dela não é um custo para a empresa, e sim o seu principal investimento. Justamente por isso que quando o integrador tem uma demanda de mercado a qual ele não consegue encontrar a proteção lá no distribuidor que o atende, a Embrastec desenvolve o projeto de proteção personalizado e não cobra um real do integrador para fazer isso. Então vou dar um exemplo para vocês. A região de vocês aqui, eu já vi que o agro é muito forte, com certeza vocês têm muitos projetos aqui de grande porte. Geralmente quando nós falamos aí de projetos de grande porte, o quadro de proteção que vai ser requisitado ali em corrente contínua, ele não vai ser uma string 2x2 ou uma 4x4 que vocês geralmente vão encontrar lá no distribuidor que os atende. E muitas vezes o integrador tem que fazer a associação de várias strings menores para conseguir atender a demanda do inversor dele e a quantidade também de arranjos que ele vai ter naquele projeto. A Embrastec hoje consegue entregar um único quadro com todas as proteções já embutidas nele. Então isso economiza espaço e também custo para a sua instalação. Exemplo, hoje a febre aí, a queridinha do mercado, são as usinas de investimento com inversores ali de 75 kW pico. Então geralmente para esse tipo de inversor, nós teremos ali uma configuração de string com 10 entradas e 10 saídas ou, dependendo do fabricante, uma 12 entradas e 12 saídas. Ao invés de comprar várias strings menores e ter que associar elas lá na sua instalação, a Embrastec te manda um layout personalizado, ela desenvolve o projeto de proteção e você, integrador, não paga nada por isso. Então já adianto esse benefício para vocês, para que a gente consiga então entrar no assunto de dimensionamento de fusíveis. Pessoal, quando usar fusível no sistema fotovoltaico? Essa é a pergunta-chave e a que mais recebemos aí no nosso suporte. Então eu trago aqui um trechinho da BNT-NBR 16690, que é uma norma de 2019, que fala quando nós iremos utilizar esse componente de proteção na nossa obra, na nossa instalação. Então de acordo com o item 5.3.10, eu só vou utilizar fusíveis na minha instalação quando eu tiver uma associação de mais de dois subarranjos fotovoltaicos integrando ali a mesma entrada MPPT. O CP, pessoal, é o nome técnico que a norma vai dar para o MPPT do inversor. Esse nome seria Unidade Condicionadora de Potência. Então, quando eu tiver três ou mais entradas na mesma MPPT do meu inversor, eu obrigatoriamente tenho que utilizar fusíveis. Legal, Felipe. Agora que a gente já sabe quando que eu vou utilizar esse fusível, deixa eu entender também por que que eu tenho que utilizá-lo. Pessoal, não é só porque a norma pede. Nós temos todo o embasamento teórico aí, voltado para a proteção da sua instalação e os principais fatores estão aparecendo na tela. Essa imagem, esse trechinho aqui, foi extraído lá do canal solar e os principais motivos aí que culminam para a utilização do fusível são primeiro, curto o circuito em um dos módulos que está conectado ali na série ou no arranjo que você está colocando na instalação. Depois disso, curto entre as células de um ou de mais módulos que também vai te dar um problema ali voltado para a corrente reversa. O terceiro deles seria falha de aterramento do módulo, isso por falta de manutenção preventiva ou problema construtivo mesmo do próprio módulo. Eu confesso para vocês que antes de trabalhar na Embrastec, eu fui supervisor de pós-venda de uma grande franqueadora a nível nacional. Fiquei lá por cerca de três anos. E pessoal, quando você trabalha com pós-venda solar, eu costumo brincar que você vê de tudo, mas de tudo mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. O módulo já vem com o local certo para que você possa fazer as conexões de aterramento entre eles, seja via chapinha ou seja via cabo mesmo, onde você vai cabeando os módulos. Mas no próprio módulo vem indicado o local onde você vai colocar a conexão para aterramento. Eu já enjoei de ver casos onde o pessoal pega o parafuso autobrocante e coloca em qualquer lugar do módulo. Isso configura uma perda de garantia muito grave, onde você também compromete o funcionamento daquele item que você está colocando na sua instalação e que pode gerar essa falha de aterramento também. E por fim, erro de instalação causando strings em paralelo com a quantidade diferente de módulos. Pessoal, pode parecer brincadeira, até o Gabriel mencionou na palestra dele também, mas muita gente ainda peca no básico quando se fala em dimensionamento de projeto para energia solar fotovoltaica. Então hoje, como eu falei para vocês, a Embrastec faz dimensionamento personalizado para os seus clientes. Como que nós fazemos isso? Temos um time de engenharia que coleta três simples informações com o integrador, sendo qual o modelo e marca do inversor que ele vai usar, modelo e marca do módulo e se essa instalação, no caso o abrigo técnico, ele vai ficar dentro de uma sala de um abrigo mesmo ou se essa instalação vai ser exposta ao tempo. Com essas três informações, nós da Embrastec já conseguimos dimensionar o projeto de proteção que vai atender aquela demanda. E muitas vezes o integrador manda essas informações para a gente ou mesmo manda lá um diagrama unifilar e eu já enjoei de ver casos onde na mesma entrada de MPPT do inversor estão sendo considerados módulos diferentes, de potência diferentes e em quantidades diferentes. Parece brincadeira, mas o mercado que já está tão amadurecido quanto o solar e em crescimento no Brasil ainda lida com esse tipo de cenário que pode causar também um problema de corrente reversa. E aí pessoal, uma outra pergunta muito comum que nós recebemos no suporte é Felipe, posso colocar um fusível GLGG, posso colocar um fusível convencional para a corrente alternada para fazer a proteção do lado de corrente contínua? É claro que não pessoal, por quê? Nós temos até uma norma que é a 60269-6, a IEC, que fala um pouquinho sobre o tipo de fusível que eu tenho que utilizar para fotovoltaico. Ele tem que ser do tipo GPV, onde a construção dele vai ser bem mais robusta porque ele está sendo feito para operar em corrente contínua. Então valores de temperatura que a base e o próprio fusível vão suportar são superiores, aspecto construtível é mais robusto, isso tudo culmina para a utilização dele no meio solar fotovoltaico. Então não se pode utilizar qualquer fusível na sua string box de corrente contínua. Utilizem sempre o modelo GPV conforme previsto em norma. Agora pessoal, falando um pouquinho da corrente. Então a minha palestra geralmente vem em uma crescente de conteúdos, onde primeiro eu entendo quando que eu tenho que utilizar fusível, como que eu tenho que utilizar, qual que é o tipo do fusível, e agora vamos falar um pouquinho de corrente. Já entrando aqui em uma parte de dimensionamento a nível de engenharia, mas de novo, com aquela colherzinha de chá. Por quê? Esse tipo de dimensionamento é extremamente simples de ser feito. A receitinha de bolo, como eu costumo falar, está aparecendo na tela para vocês. O que eu preciso de informação para conseguir dimensionar o fusível para a minha string box de corrente contínua? Eu vou precisar só da corrente de curto circuito do módulo que eu estou colocando ali na minha instalação. De modo que, por cálculo, a corrente nominal... Está meio fora de trecho esse daqui, mas está indo. A corrente nominal do meu fusível fica entre dois resultados de uma multiplicação simples, sendo 1,5 vezes a corrente de curto do meu módulo e 2,4 vezes a corrente de curto do meu módulo. O valor do fusível tem que ficar entre esses dois valores. Extremamente simples, pessoal. É um cálculo super tranquilo de ser feito, mas que pouca gente conhece e aplica na prática. Além disso, nós temos uma outra fórmula também, porém essa daqui é pouco utilizada no cenário nacional. Por quê? Nós da Embrastec que trabalhamos com comercialização de fusíveis, nós sabemos o desafio que se é de ter esse componente em território nacional aqui no Brasil. Por quê, pessoal? Fusível do tipo GPV para sistema fotovoltaico são pouquíssimos os distribuidores que o possuem em seu estoque e conseguem atender o mercado. Não é um componente tão de varejo, digamos assim, quanto os demais da sua instalação. E no Brasil, você vai encontrar com uma certa facilidade fusíveis de até 25, 30 amperes. Quando eu já parto para um fusível do tipo GPV de 35, 40 ou mesmo 50 amperes, é extremamente difícil de se encontrar. Eu costumo até falar que é impossível de se encontrar isso em território nacional. A gente tem que partir para uma importação específica e aí, de fato, fica bem mais complexo de se utilizar esse componente. Por isso que eu falo que essa fórmula aqui da norma, esse trechinho da 16690 que está aparecendo na tela, ele é pouco utilizado. Justamente porque, nesse cenário, eles consideram a utilização de apenas um fusível para fazer a proteção de todos os arranjos que estão indo ali naquela UCP, ou naquela entrada de MPPT do seu inversor. Então, quando nós pegamos os módulos que estão trabalhando a nível nacional, peço perdão porque a gente está num cenário mais seco do que o convencional, e quem tem as ITs aí, elas costumam dar um oizinho, né? Rinite, sinusite. Então, a galerinha aí que tem esse problema vai me entender. Então, peço desculpa pela voz um pouquinho embargada. Mas quando nós vemos, então, a utilização dos módulos que estão hoje operando em território nacional, nós temos módulos com corrente cada vez maiores, dado a evolução tecnológica que está sendo empregada pelo mercado. Então, hoje, como padrão, nós vamos encontrar módulos com corrente de curto-circuito de 18 até 21, 22 amperes aí nos mais convencionais de mercado. Então, quando nós pegamos e fazemos ali a associação de vários módulos na mesma entrada do meu inversor, eu precisaria de um fusível, ele com certeza maior do que 30 amperes se eu agregar muitas séries na mesma entrada. Então, considerando esse tipo de cálculo aqui, fica inviável perante a distribuição que nós temos aqui em solo brasileiro. Justamente por isso que o modelo anterior é o mais utilizado, onde eu coloco um fusível para cada condutor, para cada cabo que vai passar pela minha string box e depois vai em direção ao meu inversor. Então, isso é extremamente importante, pessoal. Eu coloco um fusível em cada cabo. Muito cliente liga lá na Embrastec e fala, Filipe, posso colocar só no positivo? Posso deixar o negativo sem fusível? Negativo, pessoal. Todos os cabos precisam ter a proteção pensando numa situação de corrente reversa. E aí, por fim, teve um pessoal aí que me sinalizou que trabalha já com a questão de projeto, faz aí um trabalho de engenharia, mas para quem não atua nessa área da integração, pessoal, todos agora vamos brincar aí de projetistas e faremos um dimensionamento, como se fosse uma demanda que a Embrastec recebe do seu cliente para saber qual o fusível que vai na string box, que vai atender aquele projeto, que vai atender aquela demanda. O que nós levaremos em consideração nesse exercício? Um módulo que tem uma corrente nominal de operação de 13,5 amperes, mas o que me interessa é a corrente de curto do meu módulo. É ela que eu vou utilizar no meu cálculo. No caso desse módulo em específico, ele possui uma corrente de curto-circuito de 14,3 amperes e eu quero saber qual que é a corrente nominal do fusível que eu vou utilizar para fazer a proteção dos meus arranjos contra essa situação de corrente reversa. Então, pessoal, para quem for trabalhar com esse tipo de projeto no futuro, quem tiver curiosidade ou já emprega fusível aí na sua demanda, podem tirar uma foto, é claro. A apresentação depois fica disponível para que vocês possam consultar lá no site do Fórum GD, mas quem quiser pode tirar uma foto porque está na tela. Não sou palmirinha, mas a receitinha de bolo está aparecendo aí para vocês. É extremamente simples o dimensionamento, pessoal. Primeira etapa. Eu farei as multiplicações de 1,5 vezes a corrente de curto do meu módulo e 2,4 vezes a corrente do meu módulo. E o valor do meu fusível ficará entre essas duas multiplicações. Na segunda etapa, já de posse dos resultados das minhas multiplicações, eu já sei que o valor nominal do meu fusível ficará entre 21,45 amperes e 34,30... Rapaz, se tiver Parkinson, você não mexe nisso aqui, não. O negócio aqui é meio difícil de calibrar. E 34,32 amperes. Falando em valores convencionais de mercado, eu tenho duas opções que vão me atender. O fusível de 25 amperes ou o de 30 amperes. Minha recomendação, pessoal. Optem sempre pelo fusível que está mais próximo do valor inferior do seu cálculo. Então, se o primeiro valor resultante que eu tive foi o de 21,45 amperes, eu vou optar no meu projeto por utilizar o fusível de 25 amperes, um por condutor, para aqueles cabos que estão entrando na mesma MPPT do meu inversor. Ou, se eu não encontrar o de 25, o de 30 também vai me atender. O que muda aqui, pessoal, é só o tempo de atuação desses componentes. Eu prefiro colocar o que está mais próximo do valor inferior, porque ele vai atuar, mesmo que numa diferença de milissegundos, ele vai atuar primeiro. Então, já sabemos aí por que eu tenho que utilizar fusível, quando, como, qual o modelo e qual a corrente. Pessoal, extremamente simples a apresentação de hoje. E aí eu deixo para vocês também um exemplo de layout personalizado que a Embrastec desenvolve para os seus clientes finais. De novo, nós fizemos aqui a receitinha de bolo, o passo a passo, para dimensionar os componentes de proteção da minha instalação com a utilização de fusíveis. Porém, isso, pessoal, a Embrastec faz para vocês de forma gratuita. Então, Felipe, estou com um grande projeto, quero proteger a minha instalação, e não sei como fazer, não sei como montar essa string box. Primeiro que, se você for montar, vai ficar mais caro. Você vai pagar componentes avulsos e você vai pagar imposto em cima de cada compra que você fizer. Então, o que você vai ter que comprar para montar a sua string box? Caixa, trilho, chave seccionadora ou disjuntor CC, dependendo da sua demanda, e se for ter paralelismo, fusíveis, fora o cabeamento que você vai utilizar. São cinco impostos diferentes, tributados em cima de cinco componentes diferentes. Comprando a solução pronta com a Embrastec, você paga um imposto só. E, de novo, a gente não cobra desenvolvimento do seu projeto. Então, é muito mais compensatório já comprar isso pronto. Aqui a gente viu a receitinha de bolo, mas, caso vocês tenham projetos grandes aí, ou mesmo pequenos, que estão precisando de proteção em corrente contínua, falem com a gente. E lembrando, galera, aqui um item muito importante. O que está aparecendo na tela para vocês é um layout de uma string box de corrente contínua. Como o Gabriel Bula falou na apresentação anterior dele, hoje tem muito integrador e muito distribuidor até, que vem dizendo que os inversores já possuem a proteção integrada, que vocês não precisam colocar string box de corrente contínua. Pessoal, primeiro que eu vou até falar baixinho, mas é mentira. Faz de conta que ninguém ouviu. Mas por que eu costumo falar que é mentira, pessoal? Quando a gente dá uma olhadinha na 16690, que é a norma que rege instalação de sistemas fotovoltaicos a nível nacional, item 4.3.3, ele me traz a disposição ali de uma string box como obrigatória para atender a demanda de instalação do meu sistema fotovoltaico. E essa string box está de maneira externa ao meu inversor. Quais são os benefícios de se ter a proteção externa ao inversor? Primeiro que o tratamento de surto é feito fora da carcaça do meu inversor. Só para eu ter como curiosidade, pessoal, alguém aqui já teve inversor queimado por surto? Eu levanto a mão porque eu já, quando eu vim da integração, já aconteceu comigo e muitas vezes, inclusive. Opa, tem um lá no fundo, não estou sozinho, obrigado. Por quê? Geralmente tem aquele discurso de que, pô, Felipe, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Pessoal, isso é mentira. Aconteceu num cliente meu três vezes no mesmo lugar. Era uma granja e lá nós tivemos dois inversores estourados por falta de proteção em corrente contínua. Na época eu não era da Embrastec, eu trabalhava na franqueadora, a qual eu me empregava anteriormente. E lá eles adotaram esse discurso de proteção integrada e pararam de utilizar string box da corrente contínua. Então no mesmo cliente nós tivemos dois prejuízos. Isso mesmo, prejuízo. Pagamos inversores novos para o cliente do nosso bolso, porque, como o Gabriel já falou, quando o inversor tem a sua atuação de proteção interna e acaba sendo avariado, você não terá garantia. Isso é um custo ou para o cliente final ou para o integrador. E a gente sabe que o nosso cliente final é sempre afim de pagar um valorzinho a mais. Então com certeza isso vai para o seu bolso enquanto integrador. Quando a gente fala de projetos pequenos, inversor de 2, 3, 4K, é um prejuízo sim, mas vai ficar ali na faixa dos seus 5 mil reais no máximo. Muitas vezes a empresa consegue arcar. Agora imagine uma usina de investimento com inversor de 75 kW pico, custando lá seus 31, 32 mil reais, e esse inversor atua a proteção interna dele. Vocês vão ligar lá no fabricante, e o fabricante ou o distribuidor mesmo vão te falar, legal, vamos ver qual é o histórico de falhas dele antes dele parar de funcionar. Pelo histórico de falhas eles vão ver que é a atuação da proteção interna, que é um varistorzinho desse tamanzinho aqui, soldado na placa de potência, e automaticamente você vai perder a sua garantia. É um prejuízo para a sua empresa de mais de 30 mil reais por não ter utilizado string box decorrente contínua. Pessoal, alguns estudos hoje comprovam que a string box representa menos de 2% do investimento total que o cliente de vocês está fazendo para adquirir aquele sistema. Então não brinquem com o dinheiro do cliente final de vocês e automaticamente o seu dinheiro, porque se der problema o prejuízo é seu enquanto integrador, e eu falo isso com experiência prática, porque eu já vi acontecer e muitas vezes, e de novo, mais de uma vez no mesmo cliente. Se vocês saírem com essa mensagem daqui, eu já estou extremamente feliz, e depois, por favor, passem lá no nosso stand, estamos fazendo simulações no horário de almoço e nas pausas de café, e vai ser um prazer receber todos vocês lá. Pessoal, muito obrigado!